Fala, minha gente! Minha cunhada aqui resolveu fazer uma lasanha pra nós, né? Ela disse que é a lasanha rápida, né, Rose? É. É o jeito que ela faz, tá, gente? Dá super certo. Maravilha! Não gasta muito gás. Não gasta muito gás, né, Rose? E ela, gente, não tá afim de aparecer, vou respeitar, né, que é o direito dela. Então é isso. Ela é muito mais. Eu vou te mostrar, vai! Então é isso aí, gente, eu não me apresentei pra vocês. Eu sou a Roseanne, tá começando mais vídeo aqui no canal. Gente, pra você que não é inscrito, já se inscreve, já deixa o joinha aí pra ajudar nós. E também já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E hoje, gente, a minha cunhada resolveu fazer uma lasanha aqui. Vocês acompanhem aí, tá bom? Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Depois de muito tempo, né, gente? Olha eu aqui, apareci. Esse mozão tava fazendo bastante vídeo, mas era mais sobre a cidade, né? E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como isso tá ficando, ó. Gente, a minha cunhada, ela faz lasanha assim mesmo, tá bom? É o jeitinho dela. E essa lasanha dá super certo e é uma delícia. E é rápida, né, Rose? Não gasta muito gás. Não gasta muito gás. Nossa, gente do céu, olha isso. Será que vai prestar? Aí, agora ela quer aparecer. Vai entender, né? Ô, meu Deus do céu. Esse suspense todo pra... Olha aí, gente. Vou mostrar mais ela, tá? Tô brincando. Olha a formada de lasanha que ela tá fazendo. Vai ficar boa, não vai? Tá. Tá bom? É assim mesmo, tá, gente? Que ela faz a lasanha. E ela perguntou se eu queria fazer. Eu falei que não, porque eu tô com vontade de comer a lasanha que ela faz. Do jeito que ela faz. Faz tempo, né, Rose? Quantos anos? Quantos anos que você não faz a lasanha que eu gosto? A gente tem tempo, hein? Desde quando eu casei. Olha ali. Oi. E aí, gente? Belezinha no... Você tá pronto? Uma lasanha hoje. É. Tamo aqui resolvendo uns B.O.zinho aqui no celular. E tô aqui de boas hoje. Hoje o vídeo é de Mozão e da minha irmã. Só de boas. Só é. Bora voltar pra lá. Minha bagunça ainda tá aqui, que eu não arrumei. Olha isso. Tá caprichando, hein? Nu. Essa vai sair top, hein, Rose? Aí depois, sei o que você faz. Só joga o molho por cima, né, Rose? Jogo o molho por cima e o... Papé de alumínio. Fogo com o papel alumínio e pronto. Molho o cu. O jacuzinha no forno. E? Só jogar e já é. O macarrão já cozinha no forno. É que essa lasanha já é pré-pronta, né, Rose? O macarrão, né? Da lasanha. Rose. O que vem? Vou comprar tudo pra você gravar um baião de dois. Baião de dois? Tá bom. É porque baião de dois é rápido também, né? É. É só o arroz e o feijão, mas daí tem que... Só o que tem que fazer? Pegar um... Carne de porco. Carne de porco é bom. Né? Não parece que a sua mãe fez? Só que minha mãe fez a carne de porco separada, não foi no arroz. Baião de dois é só dois, já fala dois, baião de dois. É. Só arroz e feijão. Aí os outros ingredientes separados. Aquele lá já é, sabe o quê? Arroz carreteiro. Ah. Quando passa de dois ingredientes, é arroz carreteiro. É? É, mas fica muito bom também. Sabe o que eu vou fazer? Charque de geladeira pra gente. Hum? Charque de geladeira. Eu não sei como é não, como é que é? É, com carne. Você coloca na geladeira e vai virando durante o dia. Nossa, fica muito bom. Melhor que é charque de mercado. Ah. Depois eu vou te ensinar a fazer pra você fazer, pra você não precisar comprar charque. Ah, charque de geladeira. É. Gente, olha isso aqui. Ela tá caprichando mesmo, hein? Ó. Tá caprichando mesmo aqui. Meu Deus do céu. Já foi duas camadas de presunto e duas camadas de mozzarela. E agora a segunda camada de... A última. De macarrão, né? De... É. De lasanha. Vai ficar selado. Vai fechar assim, pra ela ficar... Vai ficar bem arrumadinha, né? Bem aprumada. Apruma que a taca é certa. Aqui é o molho. Aqui você bateu o que, Rose? Cheiro verde. Cheiro verde, gente. É opcional, tá bom? É... Coentro, cebolinha. E agora... Ela também colocou uns dentes de alho. E agora vai colocar o molho, tá? Ela bateu tudo junto. É opcional. Né, vida? É isso aí. Essa lasanha da minha irmã é boa, hein? Topo demais. Topo. Ah, aguardo pra comer essa lasanha. Misericórdia. É, pessoal. É isso aí. Ô, louco. Eu comecei a gravar, fui eu. Aí, gente. Agora ela vai pôr o molho. Olha. O molho tem que cobrir todo o macarrão. Tá bom que essa massa já é pré-cozida, né? É sim. Tá lá no negócio lá. Essa que tá na caixa aqui. É. Aí, na hora de botar no forno, é rapidinho pra... Eu espero que você lavou essas mãos, minha querida. Porque... Deus me livre. Se você achou que o gosto da lasanha não tá muito bom. Eita. Que nojo. Aí, gente. Gente, olha. Agora ela lavou mais massa tomática, que ela bateu no liquidificador, né? Molho pronto. Ó, molhinho pronto. Nossa. Até cobrir, né, Rose? Até cobrir. Ó. Agora... Agora deu certo. Agora deu. Nossa, gente. Não deu certo. Quero ficar pronto logo. Ela colocou os dedinhos dela, que ela disse que lavou. Enquanto isso, gente, vou lá dar uma olhadinha no Thor, que hoje ele saiu. Né? Sem fregão da mamãe. Não foi que você saiu hoje? Vem cá. Pensei hoje. Se pensei hoje. Se pensei hoje. Se foi, nego. Tchau. Vem, vem. Ai, ai, ai. Tchau, doido. Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Bagunceiro. Dá tchau pros seus fãs. Fala tchau, galerinha. Vem. Gente, já tá embaladinho. Ó. Agora é só levar ao forno. E... Boa lá, galetinha. Lasanha tá pronta, mas antes de mostrar pra vocês, né, só lembrando que a gente vai começar a gravar vlog, é, faxina de casa, é, algumas receitinhas igual essa de hoje, né, isso aqui foi uma lasanha rápida e fácil de se fazer. Lembrando que a gente já voltou pra Indaiatuba, né, gente? Nossa habitat natural, nossa casinha aqui, né? E vocês viram aí, minha irmã e mozão fazendo essa lasanha rápida aqui. Ela tá aqui na minha frente. Eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Continua acompanhando a gente, você que gosta aí de vlog, de rotina, de algumas receitinhas pra você, é, aprender aí, né, é, organizando a casa, vai ter a nossa mudança também, então vai ter muita, muita coisa pra vocês acompanharem, beleza? Beleza? E agora vamos ver como que ficou essa lasanha oviski aqui, certinho? Minha irmã vai abrir a lasanha aqui, gente, ó. Ficou mais ou menos uns 40 minutos no forno. Olha só. Que delícia! Bastante caldo, do jeito que a gente gosta. Hum, deixa eu até tirar uma foto aqui, vou, peraí. Agora vamos cortar um pedaço pra ver como é que ficou, né? O mozão já tá aqui, ó, no pente. Aí, saiu uma olhadinha. Camisa da lhe, ó. Aqui, ó, vou tirar logo um pedaço assim. Pôr no prato aqui, já a gente volta. Aí, mozão, vai pegar aqui. Ó. Nossa. Chega, tá? Só com massa. Chique, né, mozão? Nossa, a lasanha aqui, minha irmã, faz uma delícia. Essa aqui é sua. Gente, agora o mozão vai experimentar. É, certeza que tá top, né? Pela cara que dá pra vocês verem cozinhando bem, tá bem molhadinha. Ó. Ó o queijo. Boa. Eu vou desligar aqui pra não já ir comer. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês aprendem a fazer uma lasanha super rápido e fácil aí, né? E fica bem molhadinha, bem gostosa mesmo, certo? Vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vem ter que acompanhar nós nas redes sociais, tá passando aí na telinha, beleza? Curte, compartilha aí com a galera, com o grupo da família. Essa receitinha é super rápido e top, beleza? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto